Música Música Duplicação da Rodovia dos Imigrantes A mais complexa obra de engenharia rodoviária realizada neste início de século na América Latina. Música Exemplo de gestão ambiental, onde a tecnologia foi aplicada para preservar a natureza e promover o desenvolvimento sustentável. Conheça agora algumas das características que fazem da pista descendente da Rodovia dos Imigrantes uma referência para a engenharia mundial. Túneis Os três túneis da pista descendente da Rodovia dos Imigrantes têm extensão total de 8.231 metros. Para sua escavação, foram planejadas duas situações distintas, em solo e em rocha. Nos trechos em solo, a sessão foi segmentada em 3 níveis de escavação, divididas em 7 etapas executivas. Abóbada Nível 1, etapa 1 Primeiro rebaixo Nível 2, etapas 2, 3 e 4 Segundo rebaixo Nível 3, etapas 5, 6 e 7 Nos trechos em rocha, a sessão foi segmentada em 2 níveis de escavação. Abóbada Nível 1 Rebaixo Nível 2 A escavação em rocha é realizada inicialmente na abóbada e, posteriormente, no rebaixo. Para fins explicativos, dividiu-se o processo de escavação em rocha em 10 atividades a seguir. Detonação Ventilação Logo após a explosão, os ventiladores são religados para que a poeira seja removida mais rapidamente. Limpeza Caminhões e pás carregadeiras entram no túnel para a remoção das rochas detonadas. Bate-choco Essa operação tem a finalidade de provocar a queda de placas de rochas que ficaram instáveis com a detonação. Marcação topográfica Engenheiros e técnicos fazem as marcações que auxiliarão no trabalho de perfuração. Posicionamento do jumbo A perfuratriz computadorizada, também conhecida como jumbo, é posicionada de acordo com os referenciais definidos pelos técnicos de planejamento das obras. Em virtude da precisão necessária a esta obra, este equipamento dispõe de um moderno sistema computadorizado, como referência para se posicionar na frente a ser escavada, parede, e dar sequência ao plano de perfuração, utiliza a marcação indicada por equipamento a laser, com feixe de luz projetado paralelamente ao eixo do túnel. Perfuração Perfuração Seguindo o plano de fogo, indicado na tela do computador instalado na cabine, o jumbo perfura a rocha para a colocação dos explosivos. Reforço Simultaneamente, ou até antes da perfuração, concreto projetado, telas e tirantes são aplicados no trecho já detonado, a fim de aumentar a estabilidade da escavação. Carregamento dos explosivos No entorno da seção de escavação, varas de madeira carregadas de bananas de dinamite gelatinosa são introduzidas nas perfurações. Os furos internos da seção, com exceção do pilão central, são injetados explosivos do tipo emulsão à base de nitrato. Os explosivos são, então, unidos com o uso de cordel detonante e retardadores, formando uma malha segmentada em vários tempos de detonação. Próximos dos segundos, que será deflagrada por meio de um iniciador de explosão. Retirada de equipamentos Antes da detonação dos explosivos, todos os equipamentos e trabalhadores em atividade dentro do túnel são retirados por medida de segurança. Viadutos Nove viadutos fazem parte da pista descendente da rodovia dos imigrantes. Com extensão total de 4.275 metros. O maior deles, o de número 7, tem 1.255 metros de comprimento. O menor é o viaduto 5 barra 6, com 74 metros de extensão. Fundações Para as fundações, quatro metodologias foram utilizadas dependendo do tipo de solo encontrado. Os tubulões a céu aberto e ar comprimido foram as opções utilizadas em maior escala. Os tubulões têm de 1,2 a 2,8 metros de diâmetro e entre 10 e 25 metros de comprimento. Nas regiões de encosta da Serra do Mar, anéis protegem a fundação contra as movimentações do maciço. Cada quatro tubulões formam um bloco da base de sustentação dos viadutos. As outras modalidades de fundações usadas nos viadutos da pista descendente foram as estacas escavadas, as estacas raiz e as microestacas. As estacas escavadas, utilizadas nos viadutos 8 e 10, possuem diâmetro variando entre 1,2 e 1,5 metro e comprimento de até 35 metros. São as fundações mais apropriadas para as áreas de solo mole, como argila marinha ou mangue. Para evitar o solapamento do solo, em alguns casos, essas fundações necessitam de camisas metálicas ou de lama bentonítica. Cada base da fundação abrange de 4 a 8 estacas escavadas e é engastada em 3 metros na rocha. As estacas raiz, com diâmetro variando de 23 a 42 centímetros, foram utilizadas conforme a avaliação do projetista. A quarta e última modalidade de fundação, a microestaca, é utilizada em menor escala em muros de contenção e encontros de alguns viadutos. Pilares Duas metodologias foram utilizadas na construção dos pilares. Para os viadutos localizados na baixada, com vãos de aproximadamente 50 metros, foram usados pilares maciços de até 20 metros de altura. Já nos viadutos com vãos de 90 metros, a solução escolhida foi a que conjuga a utilização de pilares celulares com os de dupla parede. Nesses pilares, que possuem até 56 metros de altura, a estrutura celular é usada até um determinado ponto, sendo complementada pela dupla parede nos 25 metros finais. Superestrutura Superestrutura A parte dos viadutos 5 barra 6, 9 e parte dos viadutos 4, 7 e 8 foram feitas desta forma. Pelo método dos balanços sucessivos, usado nos viadutos 1, 2, 3 e 7 e parcialmente no viaduto 4, as treliças partem de cima dos pilares, avançando simultaneamente em ambos os lados rumo ao meio do vão. Por fim, a metodologia da ponte empurrada, usada nos viadutos 8 e 10. Por esta técnica, a concretagem da plataforma é executada em módulos de 25 metros. Os módulos são posteriormente empurrados por pistões hidráulicos para cima dos pilares. A ponte empurrada permite uma alta produtividade em relação aos demais métodos construtivos. Dimensão dos tabuleiros Os tabuleiros dos viadutos 1 a 7 têm largura de 15 metros e 30, com três faixas de tráfego mais acostamento. Já os viadutos 8, 9 e 10 possuem uma faixa de tráfego a menos e a largura do tabuleiro é de 12 metros e 30. Pavimentação O pavimento rígido de concreto de cimento Portland foi a opção escolhida para a pista descendente da rodovia dos imigrantes. Este tipo de pavimento foi adotado em função de Segurança, pois oferece maior claridade dentro dos túneis e melhor aderência. Em caso de incêndio, não se deforma ou entra em combustão. Sua durabilidade propicia menores intervenções nas pistas. Nos terraplenos e nos túneis, a pavimentação é feita em três camadas. Uma de brita graduada de 15 centímetros, seguida por uma de concreto pobre rolado de 10 centímetros e a cobertura de concreto simples, com 22 centímetros de espessura. A pavimentação dos viadutos é feita com uma camada de 10 centímetros de concreto com tela metálica. Dispositivos de segurança e de controle operacional A implantação de diversos dispositivos oferecerá as melhores condições de segurança e conforto existentes nos mais modernos sistemas rodoviários do mundo. Serão implantados os seguintes sistemas Controle de ventilação dos túneis Telefonia de emergência e operacional Análise de tráfego Circuito fechado de televisão Detectores Sensores de incidentes Detecção de incêndio Painéis de mensagens variáveis Radares Cancelas Fibras ópticas e rede de comunicação digital Sistemas elétrico e de iluminação Implantado ao longo do trecho, localizado entre o início do viaduto 3 até 300 metros após o início do viaduto 7, contará com seis subestações alimentadas através de sistema em anel. Cada túnel será alimentado por duas subestações, localizadas uma em cada emboque. A iluminação contempla zona de acomodação visual entre os ambientes externo e interno ao túnel. Sistemas de ventilação Sistemas de ventilação Ao longo dos túneis serão instalados 42 jatos ventiladores, do tipo longitudinal e com fluxo de ar bidirecional, dotados de um sistema de controle, permitindo seu monitoramento e atuações a partir do CCO. Sistemas de combate a incêndio No trecho em túneis, estarão instalados em cubículos apropriados, dotados de sensores de abertura, 151 conjuntos de hidrantes do tipo duplo, mangueiras e extintores. Captação de líquidos derramados Com o objetivo de captar todos os líquidos derramados na pista, dentro do trecho inserido no Parque Estadual da Serra do Mar, numa atitude ambiental e pela primeira vez em obra rodoviária, estão sendo implantadas redes coletoras ao longo dos túneis e viadutos. Estas redes desembocam em caixas de retenção debidamente dimensionadas para permitir uma ação preventiva no caso de líquidos agressivos ao meio ambiente. Estações de tratamento de águas dos túneis Foram construídas quatro estações, num investimento único até o momento, para tratar as águas que emanam dos túneis durante a fase de execução da obra e tendo a capacidade de tratamento para uma cidade de 700 mil habitantes. Estes sistemas foram projetados segundo as normas nacionais e internacionais. Para vencer o desafio ecológico que tinha pela frente, a Ecovias utilizou de forma inovadora os recursos humanos e tecnológicos que tinha em mãos. Priorizou a construção subterrânea e de viadutos com grandes vãos entre pilares, conseguindo desta forma os melhores indicadores de ecoeficiência. Pista descendente da Rodovia dos Imigrantes O desafio superado pela Ecovias Música 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 Música